Eis aqui este sambinha Sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me deslizei de todo escalino final Não deu em nada, não sobrou nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas? Ré, mi, fá, sol, lá, si, do Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me deslizei de todo escalino final Não deu em nada, não sobrou nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma